A Dicasão, a loja de material de construção, também conhecida como a loja de vinho, está situada na região de Curitiba, em Conceição do Jacunic, oferecendo uma ampla variedade de produtos para construção, reforma e decoração. A Dicasão tem acompanhado o crescimento da região, atendendo as necessidades, tanto de profissionais da construção, civil, quanto de moradores locais. Com atendimento especializado e um portfólio diversificado, a loja se destaca como uma referência para quem busca qualidade e confiança no setor. De casa material, de construção, aqui estamos crescendo e construindo com vocês. 7-9-9-9-8-2-4-6-3-7 De 7-7-7-7 E construindo com vocês 7-9-9-9-9-8-2-4-6-3-7